Ouça agora Fatos da Nossa História, a micro-história da região sul do Brasil. Texto Cláudio Leal Domingos, narração Nilton Teixeira. Um romance de guerra. A natureza tem muitas leis. Uma delas é a da compensação. Até mesmo guerras, que são tragédias humanas, dão bons frutos. Em 1865, o Paraguai entrou em guerra com o Brasil e alguns habitantes do litoral norte do Rio Grande do Sul foram convocados para lutar. Entre esses, alguns descendentes dos imigrantes alemães da colônia Três Forquilhas. O alistamento era obrigatório, mas se permitia que o convocado pagasse outro para ir em seu lugar. E isso ocorreu. O substituto recebia metade do pagamento na saída, que deixava com a família, e receberia o restante depois da guerra. Muitos, porém, não voltaram, entre os quais o coronel João Niderauer Sobrinho e o tenente João Henrique Hoffmann. Pelo menos dez deles morreram em combate, todos naturais de Três Forquilhas. Cada um que morria tinha uma coroa de flores com seu nome fixada na parede do templo. Dois deles morreram na Batalha de Tuiuti, em 21 de dezembro de 1867. Um desses combatentes, o sargento Carlos Daniel Gross, que mais se demorou em solo paraguaio, foi tido por morto, a ponto mesmo de sua mãe, Elisabeta Catarina Gross, ter pretendido que se lhe fizesse uma homenagem fúnebre. Mas lá um dia ele surpreendeu a todos quando a cavalo chegou à casa paterna. Voltou da guerra do Paraguai, feliz da vida, até por uma razão bastante significativa. Trazia na garupa uma paraguaia, de nome Abela Delore, de feição e certamente origem indígena, o que aprofundou ainda mais a miscigenação desses nossos conterrâneos imigrantes alemães com gente americana. Até pouco tempo, em Três Forquilhas, alguns descendentes de Carlos Daniel Gross e de Abela Delore eram conhecidos por paraguaios. Fatos da nossa história, de Cláudio Leal Domingos